Eu fiz amizade com uma garota, já tem nove anos já que a gente se conhece. No começo, nós nos conhecemos porque eu era casada com o pai do meu filho e ela também tinha um marido. E os dois eram muito próximos e por conta dos dois, nós nos conhecemos e nos tornamos muito próximas. Logo, eu separei do pai do meu filho e ela também separou do marido dela. Nós continuamos a nossa amizade carne e unha, grudadérrima, saía, curtia, bebia, amigas, né? Com o tempo, eu lembro que um dia eu fui convidada pra ir num churrasco na casa de um amigo. Mas eu não queria ir sozinha porque quem me convidou foi um casal, aí chegaria lá, o casal ia interagir com os amigos e eu ia me sentir mais isolada. Então, perguntei se podia chamar uma amiga, eles falaram que sim. Eu comecei a encher o saco dela, falando, vai, por favor, vamos comigo, vamos comigo. Ela, amiga, mas eu tenho que trabalhar. Eu, não, mas vamos, por favor, eu mato o serviço hoje. Olha a má influência da garota, né? Pois a menina foi lá e não foi trabalhar pra poder ir nesse rolê comigo. Lá foi ela. Chegamos lá, tinha muitas pessoas, né? E tava rolando churrasco, tinha muita gente massa lá. Ela, quando viu, ela já bateu o olho num cara, um advogado, bem sério, pra ser sincera. E ficou encarando esse advogado. Mas ele tava muito focado na dele, com os amigos dele, ali na churrasqueira. Ele não tava dando muita bola, assim, pra gente. E foram chegando mais pessoas. E, nisso, as pessoas foram chegando, vieram conversar com a gente. Aí, chegou um cara, assim, muito animado e brincalhão, divertidaço. E toda hora pegava cerveja pra gente, pegava gelo, brincava, soltava indireto. Tava, assim, esfregando na cara de todo mundo do rolê que ele tava afim da minha amiga. E minha amiga, nessa altura, ela já tava cansada de tentar pacarar com o advogado. O advogado não olhar, mas ela também não queria ficar com esse, né? Até que chegou um momento em que ele pegou e largou a churrasqueira, todo mundo largou e começou a interagir com a gente. E chegou um momento que eu olhei e falei assim, uai, cadê minha amiga? Cadê o outro boy? Aí, o advogado virou e falou assim, ó, eu levei eles ali na área pra eles ficarem, pra se conhecer melhor. Acho que o meu amigo tá interessado nela. Aí, eu falei assim, pra que que você fez isso, homem? Ela queria ficar com você, não era com ele. Agora, ela deve tá lá, super sem graça. Aí, ele, ué, sério? Ela queria ficar comigo? Não, então vai lá e traz ela pra cá. Aí, eu fui. Quando eu cheguei lá, eu fui e falei, vamos, amiga, voltar pro rolê? Aí, ela pegou e falou assim, ah, vamos. E ela tava super sem graça. Aí, eu peguei e falei, rolou alguma coisa? Ela falou, ah, amiga, rolou um beijo, porque ele não deu tempo nem de eu falar oi. Ele já me agarrou e me beijou, entendeu? Mas, assim, não foi nada que eu queria, mas ok, né? Aí, depois, no meio do rolê, o advogado chegou em mim e falou, e aí, sua amiga ficou com ele? Falei, olha, parece que ele deu um beijo nela. Não deu tempo nem dela falar, não. Ele já agarrou, né? Mas, você também colocou a carne na boca do leão brincando com ele, né? Aí, ele, poxa, tal, não, mas fica aí, vamos ficando aí. E a galera começou a ir embora. E as caronas que a gente ia pegar, a galera começou a querer ir embora. E eu, e aí, amiga, vamos? E o advogado começou, não, deixa que eu levo ela. Eu fiquei, ai, tipo assim, né? A gente veio junta, vamos embora junta. Aí, todo mundo, não, pô, ele é um cara massa, ele é da hora, pode deixar ele aí. O churrasco que era na casa dele, fica aí, ele leva, tranquilo. Falei, você quer ficar? Ela falou, eu quero, amiga. Falei, então, tô indo embora. Fui embora. No outro dia, eu lembro que eu cheguei em casa, era uns 2 da manhã e acordava 5 horas pra ir trabalhar. Eu acordei e mandei mensagem. Nada. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando deu 11 horas, a bonita aparece falando que não foi nem embora, que dormiu na casa dele. E que tinha amado, que tava muito bom. E os dois começaram a se conhecer melhor. Depois disso, começou a ter noite do pijama na casa dele, e noite da pizza, e churrasco, e filme. E, tipo, a gente começou a fazer muitas coisas. Mas os dois tinham, sei lá, uma, duas semanas que tava ficando. Olha pra vocês verem como que foi intenso. Tinha uma, duas semanas que tava ficando. A gente tava indo, tipo, dia sim, dia não pra casa dele pra fazer alguma coisa. E os dois estavam brigando, parecendo que tinha, sei lá, 10 anos de casado. Sabe? Uma briga, um... Ai, um buchichinho, um... Era chato estar perto dos dois. Essa é a verdade. Chato, porque o tempo inteiro era briguinha e picuinha desnecessária. A minha amiga, ela era um tipo de menina, muito do parangolé. Ela gostava de sair, de curtir, de usar roupa bastante decotada, de beber. Já ele, não. Ele era novo, advogado. Era novo, mas era formado. Tinha casa própria, tinha o carro próprio. Ele era mais centrado. Ele pensava muito no futuro. E a briga deles era isso. Pra ele, ela tinha que mudar, abdicar de algumas coisas. Mudar algumas coisas do comportamento dela. E ela, não. Ela queria continuar sendo a mesma junto com ele. E ele discordava, porque ela não era uma menina que falava sobre alguma coisa do futuro. Um papo cabeça, alguma coisa, uma responsabilidade. Parece que a vidinha dela era tudo muito voada, entendeu? E todas as vezes que eles brigavam, ele me ligava, ele me mandava mensagem. Ele me procurava pra procurar conselho e tal. E eu sempre tratei ele super bem. Sempre respondia, sempre aconselhava, sabe? E ela sempre alimentava ciúmes na cabeça dela. Era muito ciumenta. E eu tentava conversar com ela, com ele. Sempre ficava no meio dos dois. Mas, enfim, deu erro. Os dois não deram certo. E nisso eu continuei na minha vida. Aí eu lembro que um dia eu tava saindo do serviço. E ele buzinou, eu olhei e falei, oi, como é que você tá? E ele, pô, tô indo pra beirada da sua casa. Quer uma carona? Eu aceitei. Falei pra ela, falei, nossa, amigo, hoje eu vi um advogado, fulano. Ele me levou até em casa, me deu uma carona e tal. Falei pra ela, né? Não, beleza. Aí nisso, ele começou a frequentar meu serviço. Só que eu tratava ele como cliente. Ele ia lá, tomava um café e ia embora. E eu tratava ele de boa, como amigo. Ele chegava a me chamar pra churrascos na casa dele, coisa na casa dele. E muitas das vezes eu falava que não. E a vez que eu falei sim, eu falei brincando por ele. Eu aceito, mas eu vou chamar minha amiga. Pode? Ele falou, claro, pô, chama ela sim. Que é que tem, tem problema nenhum. E nisso eu mandei mensagem pra ela falando, vamos, vamos churrasco na casa dele. Tá lá, amiga, não quero não, tô de boa. Falei, tô com tanta vontade de comer a carne assada, eu vou. Não, beleza, eu fui. E tipo, fui, bebi, troquei ideia. De boa, sabe? Voltei pra minha casa. De boa. Foi isso que aconteceu. De repente, eu recebi uma mensagem no celular dele e do irmão da minha melhor amiga. Na mensagem do irmão da minha melhor amiga, tava escrita assim, Ué, você tá ficando com o advogado? E eu falei assim, pera, deixa eu ler a mensagem do advogado. A mensagem dele tava falando assim, Oi, não sei se a sua amiga te contou que na outra noite nós saímos, nos esbarramos na balada e a gente tá voltando a ficar. Ela te falou alguma coisa? Falei, não, ela não me falou nada, não. Eu falei assim, não, pois é, porque aí ela me mandou uma mensagem aqui falando assim que, ai, é uma sacanagem, eu nunca fiquei com ninguém, é tão próximo de você, foi muita sacanagem que você fez. Aí na hora eu já mandei um áudio pra ela, como assim, né? Você deu um beijo no meu amigo, na minha casa, o que você tá falando? Aí eu virei e falei assim, pô, agora eu entendi. Aí eu virei pro irmão, pro irmão dela e falei assim, não, eu não fiquei com ele. Tá maluco? Lógico que não, claro que não. É, porque ela tava chorando no banheiro falando que vocês dois tinham ficado e, tipo, é uma sacanagem, porque você sabe da história dos dois. Eu falei, pô, cara, como assim, tá louca? Eu não fiquei com ele, não, nem tem tensão com esse cara. E, tipo, o que eu fiquei mais chateada é que em momento algum ela veio mandar mensagem pra mim. Em momento algum ela veio falar alguma coisa, eu não aguentei, mandei mensagem pra ela. E falei pra ela assim, olha, eu não tô entendendo o que que tá acontecendo. Por que que você não vem falar comigo? Porque seu irmão me mandou mensagem, ele me mandou mensagem, mas você não. E ela foi super grossa comigo, falando, eu te mandei alguma coisa? Fui eu que te mandei mensagem? Eu não te mandei nada. Então você não tem que resolver nada comigo, resolve pra quem te mandou mensagem, tá te incomodando. Falei, ah, então é assim? É assim que vai funcionar. E, tipo, ela ficou com raiva de mim, sabe, parou de falar comigo. E aí, naquele momento, eu entendi que, na verdade, eu era amiga dela. Eu é que me deslocava pra ir na casa dela, eu que chamava ela pra sair, eu que queria ela do meu lado, eu que gostava dela, eu que movia o mundo pra caber nas coisas dela. Toda vez que ela ia pra fazer alguma coisa pra mim, ela nunca podia, ela sempre tinha compromisso, ela sempre tinha alguma coisa mais importante, ela sempre tinha algo melhor do que alguma coisa comigo pra fazer. Sabe, quando isso aconteceu, eu percebi que, no fundo, no fundo, no fundo, ela sempre teve ciúmes de mim, mas ela nunca foi minha amiga de chegar, de comentar, de conversar, sempre fui sincera, sempre falei as verdades, sempre falei que ele mandou mensagem, que ele me ofereceu uma carona, tipo, que ele me convidou pra sair na casa dele, eu nunca deixei ela por fora de nada, sabe? Mas lá no fundo, ela duvidava de mim, da minha amizade, de quem eu era, da minha capacidade, da minha personalidade, e simplesmente, ela virou as costas pra mim, assim, ó, sem mais nem menos, ela não tá nem aí, voltou a ficar com ele, e tipo assim, nem quis saber dele também, não. Depois eu me afastei dele, me afastei dela, achei muita sacanagem todos os dois, tipo, terem se juntado contra mim, e pagou um sapo pra ele, na verdade. Falei pra ele, pô, você sabe como que ela é? Você conhece a garota? Ela te perguntou, ela te falou, ai, ficou com alguém próximo, em vez de você ficar alimentando as briguinhas dela, as picuinhas dela, ai, mas você ficou com fulano, queria competir, entendeu? Era mais fácil ter falado, não, pô, eu não fiquei com ninguém não, tá maluca? Respeita a tua amiga, ela é tua amiga, ela gosta de você de verdade, sempre lutei pro relacionamento de vocês darem certo, e no final ele meio que, tipo, parece que tava gostando dela, tá duvidando dele disso, entendeu? Acabei sendo vítima de toda essa situação. E hoje eu vim contar pra vocês isso, porque, apesar de todos esses atritos, eu consegui identificar que, no fundo, no fundo, os dois se merecem, e nenhum dos dois era o meu amigo de verdade, porque se eles fossem, eles teriam me respeitado, que foi uma coisa que não houve dentro do nosso relacionamento amigável. Oi, minha cat, tudo bem com vocês? Hoje eu vim contar a história dessa garota que foi uma vítima, né, de um casal conturbado, que vive um relacionamento entre tapas e beijos, e ela, na vontade de ajudar, né, de ser amiga, de aconselhar, de estar perto, de ser legal, acabou saindo culpada de algo que ela não fez. E isso é algo muito comum de acontecer, quando a gente dá muita abertura ou liberdade pra uma pessoa, que às vezes a gente não tem que dar essa liberdade, né. chato o fato da amiga não ter ido, não ter se expressado, não ter conversado, não ter sido sincera. Amiga, não gostei disso, não gostei daquilo, tenho ciúmes dele, não gostaria mesmo de ver vocês juntos. Eu acho que é tão fácil dialogar, gente. Faz uma análise de você, da sua amizade, às vezes tudo que você tá precisando é falar, chegar e falar, falar o que sente, falar o que pensa. Ai, mas eu tô com medo. Medo não, você tem que ter coragem, se joga, entendeu? Esse é você, seu pensamento, a sua verdade, é o que passa na sua cabeça, no seu coração. Se o outro gostou, se o outro não gostou, se o outro entendeu, se o outro não entendeu, já é uma responsabilidade do outro. Se você tiver responsabilidade efetiva pra falar com as palavras certas, se expressar de uma forma certa, você tira esse peso de você. Então façam isso, né, dialoguem mais, expressem mais, falam o que sentem. Se você não gosta da sua amizade com o seu namorado, Ah, mas é possessão, não é possessão. Amiga, eu gosto, acho que não tem problema nenhum vocês serem amigos, mas coloca o limite, né, pra não afetar o nosso relacionamento, pra não afetar a nossa amizade, pra não sair, às vezes, picuinha, pelo olhar dos outros. Então tudo que é falado é bem resolvido. Então eu te convido a fazer uma análise. Você é uma pessoa que dialoga muito? Ou você é uma pessoa retraída, que tem muita dificuldade de se expressar e de falar? Mande sua história, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.